Retomando, queridos, o autor tece muitas críticas à estrutura do judiciário, a começar pela divisão. A gente sabe que não existe legalmente uma hierarquia entre membros do Poder Judiciário, representantes do Ministério Público e advogados. Mas, na prática, não é bem assim. Até hoje, apesar da evolução do conhecimento jurídico, da forma como os órgãos representantes das categorias têm lutado por um reconhecimento. A gente sabe que na nossa Constituição Federal está previsto que o advogado é indispensável à administração da justiça e, de fato, é. Porque é dele a capacidade postulatória, é por meio do trabalho dele que, se valendo da norma adjetiva, se valendo do instrumento complexo, que é o processo, o interessado, a parte, o cliente vai alcançar o seu direito material, que está sendo lesionado ou ameaçado de lesão. Então, o advogado realmente é indispensável. Mas existe um tratamento que se dá principalmente àqueles que são recém-formados, àqueles que ainda não gozam de uma rede, que não possuem uma rede de relacionamentos, um bom networking, enfim. Infelizmente, é uma coisa que até desagrada um pouco o direito, tem toda essa parte muito bonita da questão teórica, da questão filosófica, mas tem muito também de lobby, tem muito de posição na sociedade, enfim. A forma de se iniciar a carreira, quando já se tem uma família que atua na área bem estabelecida, inclusive, é bem mais fácil do que para aqueles que vão começar de baixo, aqueles que precisam trabalhar durante o dia, no supermercado, para estudar durante a noite, que às vezes não tem condição nem de comprar uma roupa adequada para utilizar em uma ocasião, só vem com uma audiência de instrução, enfim. E, por causa disso, inclusive, dessa distinção que se dá aos diferentes operadores do direito, é que ele faz uma crítica até mesmo ao uso da toga, chamada, conhecida também como divisa, porque ela distingue o julgador de acusado, sendo o julgador uma figura de autoridade, claro, enquanto que une advogados, defensores do Ministério Público, porque esses também usam, embora estejam do outro lado da trincheira na luta pela justiça, como aponta aqui a página 21. Então, dentro do cenário de julgamento, as diferenças entre operadores do direito e acusado se tornam ainda mais evidentes, de maneira que deixa patente a este a sua inferioridade, nas palavras do julgador. Em uma palavra, enquanto o juiz está lá para impor a paz, o Ministério Público e advogados estão lá para fazer a guerra, justamente no processo, é necessário fazer a guerra para garantir a paz. quando ele fala acerca disso aqui, é porque estão em lados opostos, e cada um diz-se defensor da verdade, enquanto defendem narrativas totalmente opostas. E, no fim, nenhum deles é mentiroso, está ali apenas valendo o seu direito de argumentar. E isso é algo que nos parece até algo contraditório, porque a verdade é uma e quem, como ela está comprometido, não pode falar acerca de versões. Mas, aí é uma discussão filosófica na qual nem mesmo o Carnelot se deu o luxo de adentrar. A repercussão que a mídia, de forma tendenciosa, dá ao caso, incita o ódio, distinguindo aquele repulsivo delinquente do quebrantado, enjaulado, e de quando este tem a sua dignidade ferida. Inclusive, minha gente, lembrando que quando a gente fala que o delinquente distingue, o delinquente do homem quebrantado por estar sob algemas, por estar numa jaula, trata-se da mesma pessoa, porque ele distingue o delinquente, aquela pessoa que está como uma fera, atacando a ordem jurídica com suas ações, como ele se torna algo frágil quando algemado. Página 25 Poucas vezes vi uma face pavorosa como aquela de um homicida que defendi, anos faz, diante de um tribunal de júri na extrema Calábria. Tinha matado dois homens, premeditadamente, feridos pelas costas, com dois tiros de pistola. Não vi naquele rosto sombreado por um capacete de cabelos corvinos nenhum alvo de luz. Defendia junto com ele também seu irmão, acusado de haver investigado a matar. No coloque que tive com ele, apenas chegado lá embaixo, lhe devia dizer que, infelizmente, para ele não havia esperança. Tudo mais se podia tentar, com as atenuantes genéricas de converter o calabouço em 30 anos de reclusão. Ele me ouviu impassível e depois disse, Não se ocupe de mim, advogado, não importa. Eu sou um homem perdido. Pense para salvar meu irmão, que tem nove filhinhos. Então, um raio de amor iluminou sua fronte. Não era sua riqueza, aquele amor fraterno que eu fazia esquecer até de seu terrível destino? Vejam que história. Ele é um homem condenado a 30 anos de reclusão. Reclusão significa pena em ambiente fechado. E não estava preocupado com a sua defesa, mas com seu irmão, porque o seu irmão tinha nove filhos para criar. Então, quando a gente escuta, até mesmo pela maneira como se referem ao fato, um assassino cruel de duas pessoas, você automaticamente já se põe em alerta, já pensa um monstro. E, de repente, você descobre uma pessoa capaz de matar, mas, ao mesmo tempo, que tem empatia pelo seu irmão que precisa de liberdade para criar seus filhos. Então, é uma coisa que, a todo tempo, Carnelute traz a nome, que é essa dualidade do ser humano. Sem falar que, intrínseco a isso, pode haver um quadro psicótico, um surto, enfim. Porque, em se tratando de quase 100 anos atrás, cerca de 80 anos atrás, a psiquiatria, a medicina legal, não tinha evoluído como hoje. E, de muitos dos crimes, principalmente esses com muita violência, eles eram perpetrados por pessoas que tinham problemas mentais ainda não diagnosticados. Porque, porque a medicina não era ainda tão refinada quanto hoje. Outra questão que ele levanta é a de que o advogado é aquele que se irmana ao acusado. Então, o advogado é aquele que foi chamado a socorrer, o homem cuja miséria foi causada pela inimizade. Página 30. Gente, o livro, além de tudo, além das reflexões filosóficas, ele é muito poético, tá? Veja. O encarcerado, as pessoas não sabem, e menos ainda de próprio salvo, é faminto e sedento de amor. A necessidade da amizade provém da sua desolação. Quanto maior é a desolação, maior a necessidade de profunda e fecunda amizade. Inconcebivelmente, ele pede aquilo que é indispensável, a fim de que o defensor possa cumprir o seu mistério. O que o defensor deve possuir, antes de tudo, a tal fim, é o conhecimento do acusado. Não como o mérito, o conhecimento físico, mas o conhecimento espiritual. Outra coisa que é suscitada o tempo todo aqui na obra é que o criminoso é, antes de tudo, um doente da alma, tá? Então, Arnelute, ele é categórico ao afirmar isso, tá? Que não se trata de um simples desajuste social, como hoje é tão defendido. Mas, já se tratava pra ele, ele já sabia naquela época, que era um afastamento do homem, de Deus, né? Que o levava a um vazio existencial e, por causa desse vazio, uma falta de comprometimento para com o transcendente e, consequentemente, para com o próximo, certo? O autor reconhece também o apelo poético, né? Sua obra e vivencia com um chamado evangélico a esse apelo. Veja o que ele diz na página 31. Agora, não estou mais seguro nem de haver defendido a inocência, nem de haver feito valer o direito, nem de ter feito triunfar a justiça. Contudo, se o Senhor me fizer renascer, recomeçarei. Ele fala que essa era a sensação que lhe vinha cada vez que ele finalizava o seu trabalho no tribunal ou na universidade. Sempre o fazia da melhor forma possível, em defesa da vida, da dignidade humana, mas não sabia qual fim se tinha conseguido fazê-lo. Mas, se recebesse de Deus a oportunidade de renascer numa manhã, no outro dia, ele recomeçaria. Tá? Como, realmente, o cumprimento de uma missão. Ele também aponta o drama do juiz, porque este, ao sentir-se apto a julgar, está além de si mesmo. Precisa não ser parte. E ser parte é não ser humano. Então, é necessário que haja da parte do juiz um comprometimento profundo da sua consciência. Para que ele, ao aplicar a lei, entenda que está sendo ali uma espécie de autômato. Porque está deixando de ser homem para ser a boca da lei para as pessoas. E isso é algo muito sério para evitar que o julgamento se torne uma espécie de vingança privada. Como tem se visto por parte de tribunais atualmente que consideram como irrelevante o desfalque de bilhões nos cofres públicos. Enquanto que conversas no WhatsApp, em sejam, busquem apreensão na casa de pessoas que não cometeram nenhum crime. A não ser a expressão da opinião que, a propósito, não é crime. Conforme a nossa Constituição que proíbe a prática da censura. O que ele diz na página 36, sobre o juiz. Toque-se assim a raiz do problema. A justiça humana não pode ser senão uma justiça parcial. A sua humanidade não pode senão resolver-se na sua parcialidade. Tudo aquilo que se pode fazer é buscar diminuir essa parcialidade. O problema do direito e o problema do juiz é uma coisa só. Como pode fazer o juiz ser melhor daquilo que é? Como? Como ser mais do que homem? Como estar acima da sua humanidade para cumprir o seu mistério enquanto juiz? Realmente é um desafio profundo, não é? E é justamente por ser parte, por ser parcial, que o juiz não consegue enxergar, se não parte da verdade. Isso é algo característico da sua qualidade de ser humano. Então, quanto ao processo, esse é o desenrolar da história. Ao tentar reconstruir fatos, escreve uma narrativa. Temos razões antagônicas, dizendo cada um de per si que a verdade está em sua própria versão. Temos também testemunhas com sua cultura, paixões, intenções. Temos o acusado que pode, inclusive, ter se auto-incriminado para proteger um filho, um pai, um irmão. Assim, não obstante ser necessário o processo, ele é delicado demais e nunca alcançará a justiça que pretende, no máximo, uma sombra desta. Veja o que ele diz na página 64. Se, na verdade, ele não cometeu o delito, quer dizer, não somente que esse deve ser absorvido, como também que não deveria ter sido acusado. Então, além de tudo, quando o processo desenvolve uma absolução, isso é o indicativo de que ele não deveria ter existido. A exposição à Via Crucis, que é o processo, ela se faz algo terrível. Outro grande drama é o do réu em si, que, mesmo quando inocentado, nunca mais deixará de vivenciar o estigma. Ele, inclusive, conta aqui a história de um diplomata que ficou 14 anos em prisão preventiva, aguardando o seu julgamento. E, quando, por fim, foi julgado, descobriu-se, ou evidenciou-se que ele não tinha matado a sua esposa. O que, então, poderá devolver-lhe 14 anos de vida atrás, de grades, de prisões? A gente sabe que, inclusive, aqui no Brasil tem a história de um homem que ele foi condenado por estupro. Ele sofreu abuso na prisão contra a IAIDS e recuou o século. E, tempos depois, as provas, a perícia descobriu que ele não tinha cometido o crime. A família foi indenizada, mas ele, assim que foi posto em liberdade, ele veio a óbito. Então, acredito que dinheiro nenhum tem o poder de compensar essa família pela perda do parente, inclusive pelo tempo em que deixaram de acreditar nele, inclusive, porque isso é terrível. Então, por mais que o réu pague a sua dívida perante a justiça, inclusive, ele nunca deixará de ser um criminoso, certo? A gente vê, inclusive, pela história que tem sido recentemente veiculada sobre o assassinato de Daniela Pérez, que foi algo realmente terrível, cruento, impensável, envolvendo magia negra, coisa de psicopata mesmo, enfim. Mas, se considerarmos que o autor tenha cumprido a sua pena, se considerarmos que ele tenha realmente pago o que devia a justiça, imagine o que deve estar sendo para ele ter que reviver todo o desprezo público, por causa da publicidade que tem se dado recentemente ao caso. Então, é realmente algo muito, muito delicado. O que a gente vivencia hoje é muito mais um comportamento de leniência, de tolerância para com a criminalidade. Mas, se acontece de haver injustamente condenações, não há nada mais terrível quanto a prisão de um inocente. Então, ele nos diz na página 79. Nem aqui seja dito, ainda uma vez, contra a realidade que se quer de fato protestar, basta conhecê-la. A conclusão de havê-la conhecido é esta. As pessoas creem que o processo penal termina com a condenação e não é verdade. As pessoas creem que a pena termina com a saída do cárcere e não é verdade. As pessoas creem que o cárcere perpétuo seja a única pena perpétua e não é verdade. A pena, se não mesmo sempre, nove vezes em dez, não termina nunca. Quem em pecado está perdido, Cristo perdoa. Os homens não. Então, a realidade, para quem cai nas mãos do judiciário, pelo menos na época de Carnelucci, era bem essa, a de levar sobre si um estigma etérico. Então, mesmo que hoje a gente já esteja talvez num extremo oposto, uma condescendência de um crime organizado, a gente tem ouvido falar de organizações como o PCC, que tem negociado com partidos políticos, criado partidos políticos, que favorecem o tráfico de drogas, que sequestram pessoas e são vistos como forma de revolução, como forma de mudar uma sociedade baseada no patriarcado, no capitalismo decadente e predatório, enfim. Mas, a gente não deve deixar de lutar por um direito que se paute na busca pela justiça. Isso é algo que não se relativiza, isso é algo que jamais envelhece. Por isso que homens como Alie, Carnelucci, sempre serão atuais, sempre serão super relevantes. Por isso, fica recomendada a leitura. Tchau, tchau. Bye, bye, queridos. Até a próxima. Tchau.